Olá, neste vídeo iremos demonstrar como utilizar o widget de conta selecionada, que permite filtrar por conta os dados de todos os widgets do CRM. Vamos localizar e incluir o widget no dashboard. Ao incluí-lo no dashboard, o widget exibe a lista de contas, que pode ser parametrizada para exibir contas de determinados responsáveis e tipos. Por meio do campo de busca, vamos efetuar um filtro para localizar a conta desejada e selecioná-la. Após a seleção, todos os demais widgets do CRM passam a apresentar dados relacionados à conta selecionada, não sendo necessário efetuar um filtro para cada um dos widgets. Para indicar que uma conta foi selecionada, um ícone é apresentado em cada um dos widgets do CRM. Também após a seleção, o widget deixa de apresentar a lista de contas e passa a exibir algumas das informações básicas da conta selecionada, além de permitir que seja detalhada e desmarcada. Quando necessário, também poderão ser cadastradas novas contas e leads a partir deste widget. Assim, finalizamos esta demonstração. Para mais informações, consulte o documento de referência do CRM e os demais vídeos disponíveis. Obrigada e até o próximo vídeo!